Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Temas Aleatórios. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de uma dúvida trazida por um inscrito do canal alguns vídeos atrás aí que ele deixou um comentário que despertou a minha atenção. Esse inscrito ele comentou que tem algumas empresas que o nome delas não faz muito sentido e aí ele deixou dois exemplos lá que são a Expresso Nordeste e a Expresso do Sul. A Expresso Nordeste não atua na região Nordeste do Brasil, não viaja pra lá e nem está no Nordeste do Paraná. E a Expresso do Sul ela tem sede em São Paulo, que fica no Sudeste e a principal operação dela é São Paulo, Rio de Janeiro, que também é do Sudeste. Então o que a Expresso do Sul não chama Expresso do Sudeste? Hoje a gente vai conhecer então a origem do nome da Expresso do Sul e entender por que o nome dela é Expresso do Sul, embora ela fique no Sudeste. Então solta a vinheta do canal e na volta vamos entender aí um pouco da origem do nome da Expresso do Sul e também da origem da empresa. A história de hoje está relacionada com o surgimento da Expresso do Sul, empresa que hoje em 2022 tem um nome que é meio sem sentido. Afinal de contas sua sede fica em São Paulo e sua principal linha liga São Paulo ao Rio de Janeiro, cidades que ficam na região Sudeste e não no Sul. Então por que a Expresso do Sul não foi criada com o nome Expresso do Sudeste? Antes da gente entrar na origem do nome da empresa, é importante fazer uma ressalva importante. Embora metade do nome dela não faça sentido atualmente, já que a sede da Expresso do Sul não é no Sul, a outra metade do nome faz muito sentido. Um dos significados atribuídos à palavra Expresso é deslocamento de um ponto a outro sem fazer paradas. Então a Expresso do Sul pode se orgulhar de ser uma das poucas empresas que faz jus ao nome que tem. Afinal nenhuma linha da Expresso do Sul possui paradas para embarque ou desembarque ao longo do trajeto, nem mesmo a maior linha da empresa que liga São Paulo a Balneário Camboriú. A viagem que dura em torno de 9 horas só possui paradas para alimentação e troca de motoristas, fazendo da Expresso do Sul a opção mais rápida entre essas duas cidades. Enquanto eu escrevi essa parte, eu lembrei que por ironia do destino, a viagem que eu fiz com mais paradas até hoje foi feita numa empresa cujo nome é só e somente Expresso. Pra gente entender o porquê da empresa se chamar Expresso do Sul, vamos voltar lá no ano de 2002, que foi um ano divisor de águas na história da empresa. Em 2002 a empresa já estava há dois anos no mercado, e até aquele ano ela não tinha sede em São Paulo e também não fazia linha São Paulo-Rio de Janeiro. Neste ano o grupo JCA comprou a aviação Cometa, e os horários que a Cometa tinha na linha Rio São Paulo foram transferidos aos poucos para a Expresso do Sul, assim como a sede foi transferida para o mesmo endereço da sede da Cometa em São Paulo. Também foi por volta de 2002 que foi criada a pintura anterior à atual, como a empresa estava assumindo uma rota da Cometa, a pintura dela foi feita utilizando cores parecidas com as cores que os estrelões da Cometa tinham na época, criando uma certa associação entre as duas marcas. Então foi em 2002 que a Expresso do Sul passou a ser a Expresso do Sul que a gente conhece hoje, antes desse ano a empresa era completamente diferente. A começar pela pintura, que não tinha nada a ver com o azul. A primeira pintura da Expresso do Sul era branca, vermelha e verde, muito diferente das cores que a empresa utiliza atualmente. Entre 2000, quando a empresa foi fundada, até 2002, quando ela passou pelas transformações já citadas, fazia total sentido ela se chamar Expresso do Sul, porque ela só operava lá no Sul, operando uma ligação entre Curitiba e Florianópolis, substituindo a Catarinense em alguns horários. Existe outra coisa intrigante na Expresso do Sul que é o seguinte, a empresa dá seu primeiro passo em 2000, substituindo a Catarinense em alguns horários da linha Curitiba-Florianópolis. E o segundo passo é dado quando ela passa a substituir a Cometa na linha Rio-São Paulo. Mas qual seria o sentido do grupo JCA colocar uma marca nova e pouco conhecida para substituir empresas já consolidadas em suas respectivas linhas? Segundo relatos que eu li, feitos por pessoas que viveram nessa época, o objetivo principal da criação da Expresso do Sul era conseguir para ela as linhas Rio-Curitiba e, eventualmente, Rio-Florianópolis, rotas operadas por Itapemirim e Penha, sendo que nessa época Itapemirim era dona da Penha ainda. Então a empresa é inserida na rota Curitiba-Florianópolis para que ela fosse ganhando aceitação e relevância nessas cidades, assim como na rota São Paulo-Rio de Janeiro, onde ela é inserida pelo mesmo motivo. Nessa época, era bastante difícil conseguir autorização para fazer linhas rodoviárias, principalmente se já houvessem outras empresas fazendo aquela linha que você pretendia fazer. Havia um certo protecionismo às empresas. Então, por mais que no início dos anos 2000 a Itapemirim já passasse por um início de crise e, consequentemente, a Penha também, por conta desse protecionismo acabou nunca surgindo uma oportunidade da Expresso do Sul atuar nas rotas que se imaginou que ela atuaria quando criada. Isso ainda viria a trazer uma pequena complicação para a Expresso do Sul. As linhas da empresa acabaram ficando ilhadas. Ela tinha na região sul a rota Curitiba-Florianópolis e no sudeste a rota Rio-São Paulo, mas não havia conexões entre essas duas linhas. E isso dificulta um pouco a empresa conseguir transferir veículos de uma linha para outra. Eu acredito que tenha sido por isso que passou-se para ela mais tarde a rota São Paulo-Balneário-Camboriú, para que ela tivesse como transferir carros das linhas do sudeste para as linhas do sul e vice-versa. Então, para você que estava com essa dúvida de saber por que a Expresso do Sul se chama Expresso do Sul, o nome dela está ligado à origem dela, que foi lá na região sul, lá nos anos 2000. A empresa mudou bastante em 2002 e aí o nome acabou deixando de fazer tanto sentido, mas ainda está ligado às raízes da empresa que são lá na região sul do Brasil. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro Temas Aleatórios. Hoje trazendo para vocês aí o por que a Expresso do Sul se chama Expresso do Sul, mesmo ela tendo sede em São Paulo atualmente. E aproveitei para pincelar aí também alguns detalhes a respeito do surgimento da empresa da origem dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do quadro Temas Aleatórios. Fui!